Oferecimento, Best Buy Games, a melhor compra. Jogos, consoles e acessórios pelo melhor preço e para todo o Brasil. Ligue como inscrito o 4GamesShow e ganhe desconto. E aí, bem-vindos a mais um vídeo do 4GamesShow e esse vídeo aqui é para dar uma dica muito especial do Xbox One para a galera que é inscrita do canal 4GamesShow, preço muito especial na Best Buy Games por apenas R$ 1.890. Eles baixaram o preço e eu mantenho vocês atualizados aí. Quanto menor o preço, eles vão me informando. Eu venho trazendo a dica para vocês no canal. R$ 1.890, o Xbox One na Best Buy Games, que fica em São Paulo, mas eles entregam para todo o Brasil das diversas formas de entregas. Você tem que ligar lá e combinar como é que vai ser entrega, ok? E quais são as condições? Isso é muito importante. R$ 1.890 é em dinheiro e à vista ou depósito, se você não morar em São Paulo. Se você morar em São Paulo, fica na Santa Efigênia e eles estão abrindo até acho que no final de semana. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Tem o endereço deles, tem o telefone para vocês ligarem e tem no site. Eu não sei se no site esse preço R$ 1.890 em dinheiro à vista, está atualizado, mas liga lá ou vai pessoalmente. Os dados estão na descrição desse vídeo. Xbox One por apenas R$ 1.890. É um bom preço, galera. Eu não podia deixar de dar essa dica aí para vocês, que o preço lá baixou. Está um preço muito bom para o Xbox One aí. Eu estou com um. Eu estou gostando bastante. Realmente me impressionou. Está melhor do que eu esperava o Xbox One. E essa é a dica. Dê uma olhada na descrição desse vídeo. Dá uma ligada lá. Aproveita R$ 1.890 apenas o Xbox One em dinheiro à vista, com carinho. Mas tem que dizer que é inscrito do canal For Game Show, ok? Liga lá e diz que é inscrito do canal For Game Show para poder ganhar esse desconto. É um desconto especial que eu consegui para os inscritos do canal For Game Show. R$ 1.890 à vista. Fica a dica aí nesse vídeo para vocês. Bom proveito. Quem puder comprar. E é isso aí, galera. Valeu. Grato por terem assistido. Beijo a todos. Até o próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Valeu. ao Spock. Esse é um trailer de invitation. Invitando a galera para jogar Xbox One. Muito legal, né? É isso aí, galera. Fui. Forza. Ah, eu fico querendo ver, né? Forza 5. Tá bom, tá bom. Vai. Tchau. 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 Tchau